Gabobi marrom, no último marrom. E aí, gente linda do YouTube, como vocês estão? Galera, hoje viemos mais uma vez experimentar doces doidos e salgados também. Yes! Acabou o vídeo. Primeira coisa que eu queria falar, galera, você gosta da gente? Vamos ajudar nós a chegar em um milhão de inscritos. O português. Ô, cadê vocês nos comentários, hein? Estou de olho aí, estão comentando muito pouco. Você que gosta, você tem que comentar. Se você não comentar, eu vou achar que você não gosta. Não, eu vou fazer um negócio agora. Vou fazer um negócio agora. Olha só como ela é louca. Vou entrar aqui no último vídeo do Gabob. Vou escolher um comentário e vou presentear a seguidora. E vou deixar nesse vídeo. Nossa! Quem está comentando, é que assim, eu faço o presente da seguidora lá no Instagram. E de vez em quando aqui no YouTube. Mas tem gente que não responde os comentários. Então eu vou fazer aqui ao vivão. Aqui, ó. Luísa Maciel Moreira. A risada da Gabi é a mais gostosa do mundo. Obrigada, Luísa. Só estou te dizendo porque você está puxando o meu saco. Ah, agora eu entendi. Ela vai ganhar? Vai. Se você está assistindo aí, dá uma comentada aí. Comenta aí, Luísa, que esse é o seu presente. A gente quer pegar seu endereço para te mandar. Vamos lá. Galera, vamos começar aqui com batatas compridas. Que chama? Pernis. Pernas, né? Pernis. Pernas da Ana Rickman. Ah, na verdade, é os bichinhos com as pernas compridas. Ah, legal. Então mostra essa aí primeiro. Ó, tem essa aqui laranja, ó. A pernona dela aqui, está vendo? Que legal. Long Crispies. Essa aqui é de queijo, top. Tem a de bacon crispy. E tem a de sour cream. Você não consegue. Cebola, né? Cebola. Creme de cebola. Tentei fazer na hora. Vamos lá. Qual a primeira? Vamos pegar. Vamos pela ordem que a gente mostrou. Eu vou abrir uma, você abre outra. Desde eu estou com uma fome. Vocês não estão entendendo. Tcharam. Olha, galera, que legal. Olha como ela vem. Bob, de acordo com a sua fita métrica interna, quantos centímetros tem? Isso aqui tem 20. 20 centímetros. Você olhou na embalagem, né? Não, tem 20 mesmo? Aham. Eu decorei com até 10, tá ligado? Quanto que é 10 aí, para a galera ver? 10 é isso aqui, ó. Legal. Isso aqui é 10. Vamos lá, então. Galera, nossa, que cheirinho bom. Nossa, que cheddar bom. A fome é o melhor tompeiro, né? Vou mostrar a textura aqui para vocês, galera. Ela é tipo uma versão da Pringles, um pouco mais abaixo, que a Pringles ainda tem um... Tem o sabor de Pringles. Tipo a batata do Mac tem o sabor de batata do Mac. Essa aqui é mais fininha que a Pringles. Mas caramba, eu achei boa igual, assim. Amidinho bom, eu queria estar jogando Zelda com isso aqui. Eu gosto mais de comer a Pringles por causa do formato dela. Encaixa na boca, né? Onde colocar várias na boca, entendeu? Lá ele. Não, vocês não... Para quem tem misofonia, que é barulho de mastigação e barulhos que incomodam, você não vai aguentar comer uma pipoca, um salgadinho do lado do... Ele enfia, gente. Parece que está morto de homem. Mano, quando eu vou comer melão, às vezes eu coloco um pedaço tão grande que eu até babo. Por que você enfia tanta pipoca na boca? Enfio melão na boca, eu não consigo... Por que você enfia tanta pipoca na boca? Não sei, cara. Eu acho que é coisa de ansioso, mano. Porque é... Sabe, eu tenho mania de comer a comida muito rápido também, sabe? Eu quase engasgo. Direto eu falo assim... É, não consegue nem falar. Me dá água, mano. Eu tenho que tirar a taquitão, a bola de comida aqui. Ó, mas o nutricionista disse que a gente precisa mastigar bem os alimentos, porque a digestão começa na boca. Nossa, que frase bonita. Mas é verdade. 9 entre 10 nutricionistas falam isso, né? Acabou o vídeo, dá o roll over. Todos os nutricionistas, porque a nossa saliva, ela é mais ácida que ela já começa ali a tira. Sim, além disso, galera, dá mais saciedade. É. Então você que tá numa dieta restrita, come mais devagar que dá mais saciedade. Sim. Agora a gente vai provar o de bacon. Perfeito! Nossa, esse bacon, eu nunca mais tinha sentido esse sabor específico de bacon. É o bacon. Sabe aquele salgadinho porcaria de bacon? Aquele saborzinho? Mas é o bacon frito que ficou na panela, tá ligado? E depois a gente comeu o gelado. Agora é um bacon defumado. É muito bom isso aqui. Nossa, surpresa. Caramba. Galera, se você quiser comprar, tem lá no Rick Doce que está usando o nosso cupom Gabob. Nota 10. Nossa, esse que pra mim, arregaçou, mano. Que dia joga Zelda. Qualquer comida gostosa, me lembra Zelda. Gente, se você tiver a oportunidade, joga em Zelda. Vocês acreditam que eu não conhecia? Eu conhecia, claro, mas eu nunca tinha jogado. Não fez parte da sua infância, né, amor? Não fez parte. Só que a gente tinha Nintendo. Algum tipo de Nintendo aí que conhecia. Eu não tinha Nintendo, era só Playstation. É. Playstation! Playstation! Mas agora a gente vai provar o de creme de cebola. Vamos ver se vai nos surpreendos. Eu tendo a gostar, tá? Tudo de cebola, assim, eu tendo a gostar. Então você... Mano, quanto tempo que eu não como cebolitos, tá ligado? Nossa! Calma aí, que é difícil. Você ficava com o lábio arregaçado. Meu, ontem eu tava passando por algum lugar. A gente foi no mercado ontem? Não lembra. Mas aí eu vi uns salgadinhos. Ou eu sonhei com um salgadinho e fiquei com vontade de comer. Cheiro de cebolitos. Dá até pra ver a partezinha, esse tempero verde da cebola. Ai, eu sempre amei. Tipo cebola com esse negocinho verde. Bom. Bom? Realmente. Meu, você imagina isso aqui. Uma rodinha de amigos. Uhum, uma rodinha. Um molhinho. Uma rodinha. Todo mundo se abraçando. Rodinha bem aqui. Assim, ó. Você virou leito? Aí as pessoas estão conversando e comendo assim. Nossa, cara. Nota 10. Lembra muito cebolitos. Uhum. Só que é tão fino que é quase imperceptível. A não ser que eu dobre. Tá ligado, ó. Eu gostaria de comer assim, galera. Dobro tudo, ó. Esse aqui é o meu... Ele é essa pessoa. Tá gostoso agora? Uhum. Nossa. Pra mim, ó. Esse é o de bacon. Acho que o de cebola ele é mais democrático. Primeiro lugar de cebola. Segundo lugar de bacon. E terceiro cheddar. O cheddar foi o mais sem gracinha. O de cebola lembra muito baconzinha. Ô, cebolitos, galera. Tipo assim... Nossa, e é suave. Muito, muito. E é uma textura muito boa, tá ligado? Nossa, eu tô chocada. E o de bacon tem um sabor que eu nunca comi, assim, né? Um salgadinho. A gente tem que voltar lá no rico pra pegar mais coisa, hein? Tem mais sabor desse, será? Eu acho que tem. É. Tem que provar mais. Gente, pode comprar sem medo. Eu achei incrível. Uhum. Eu não tava com expectativas muito altas, porque a gente já provou um comprido, assim, E não era tão interessante, né? Mas esse aqui tá bom demais, hein? Você é louco, mano. Vamos uma bebidinha pra dar uma limpada no paladar, no palato? Nossa, até cuspi. E isso que você pegou? É de criança? Parece uma mamadeirinha de criança, só que tem um desenho de cevada aqui. Sabe quem vai gostar? O Carlinhos Maia. Por quê? Porque ele... Mamadeira. Ah, não. Que bosta. Eu não tenho paciência. Gente, sério. Eu não tenho paciência. Eu acho que uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na internet é o Carlinhos Maia de mamadeira. Ah, mano. Eu fico até triste, sabe? Com uma coisa dessa. Eu não aguento, eu não aguento esse tipo de gente. Ai, gente. Vamos lá. Mas você não falou o que é direito? Eu não sei. Tá tudo em japonês ou coreano. Tá tudo em asiático, pra não ter erro, né? Eu não sei mesmo o que é coreano e japonês. Eu não consigo diferenciar, gente. Mano, eu não sei do que é. Não tenho ideia de nada, galera. Ah, tá. Tá escrito atrás. Que burro. O que que é? Não, não, não. Eu não quero saber. Você vai saber. Deixa eu ver. Opa. Pororô de cevada. Olha, parece que eu lambi um... Água suja. Eu lambi a mesa. Nossa, é a coisa mais horrível que eu já tomei. O que que é isso? Pra que serve? Pororô de cevada, mano. O que que é isso, cara? Vamos descobrir agora no nosso querido... Extrato de graus mistos... Ah, grãos. Graus. Arroz marrom torrado, cevada torrada, milho torrado, extrato de ervas mistas, água, bicarbonato de sódio. Uma bebida refrescante sabor cevada. Você vai se apaixonar. É, a base é isso, gente. Eu achei bem ruim. Acho que chá de bolo é menos pior. Calma. Sabe quando você põe a louça na pia, tem o restinho de suco e você taca água? Parece isso. Que nojo. Mas tem um gosto ali. No fundo, tem algo, mas não é bom ainda, mas me lembra algo, tá ligado? Eu não vou nem tomar de novo, porque eu odiei. Não, não é interessante. A não ser que você aí tenha essa cultura de tomar pororó. Mas sabe o que é louco? A embalagem é tão aquelas... A gente tá falando de um lugar totalmente de leigo. Porque provavelmente isso aqui lá deve fazer muito sucesso. Porque a embalagem, ela é bem infantil, né? Sim, mas deve ser de criança. Pra criança poder tomar cevada, né? Tipo, a criança cala a boca, porque é tão ruim que ela vai ficar assim. É muito ruim. Não, não tem... Tipo assim, não tem álcool, não tem nada. Então, tipo, bebida de cevada, tá ligado? Ah, que delícia, hein, cara? Achei bem ruim. Poxa. Vamos tirar daqui. Galera, isso aqui eu tava muito curioso pra experimentar, que eu não tenho ideia do que é isso, tá ligado? Pop Tart? É muito diferente, assim. Tipo assim, Pop Tarts. O que é Tarts? Isso aqui me lembra muito bolo de aniversário, por conta disso aqui, ó. Desses confetes coloridinhos. Sim, exato. E, galera, esse aqui é de blueberry, que... Como é que é em português? É... Mertilho, né? Mertilho, é. Mertilho. Nossa! Ah, chovei. Calma aí, deixa eu tentar não quebrar. Já quebrou, né, amor? Peraí bem. Tá todo meio quebrado, porque ele é muito frágil, tá há um tempo aqui em casa já. Mas, ó, é tipo um negócio recheado, ó, com os confetes na frente. Eu vou tentar mostrar aqui, ó. Mostra na macro. Ó, galera, tem esses confetes, zinhos, tá vendo? E dentro... Nossa, tem uma cara de ser uma delícia. É recheado, é bem esfarelento, assim, sabe? Eu amei que tem essa parte branca em cima, parece ser tão crocante de açúcar. Não, isso aqui deve ser muito bom, cinzoeira. É como é? Vamos, agora. Vamos. Cheiro bom. Nossinho. Nossa! Hum! Gostoso! Parece muito doce americano de filme, que eu morro de vontade de comer. Hum, muito diferente, muito, de tudo que eu já comi. Sabe aquela que a gente come que é goiabinha? É. Essa massa aqui parece muito a da goiabinha, aí tem o recheio, a mesma textura de goiabinha, e essa parte de cima eu achei que deu uma a mais, assim. É um negócio bem diferente, bem. Tem que trazer de outros sabores. Uhum. Eu achei muito bom. Tem de vários, ó. Nota 10. Agora, pensando, realmente lembra goiabinha, né? Que é um recheio bem molinho, uma massa bem molinha. Uhum. Bem frutadinho, tá ligado? Nossa, essa blueberry tá perfeita. Hum. Comer inteiro. Também. Porque eu achei que não é tão doce. Tipo, ele é doce, mas não é enjoativo. Uhum. Nota 10. Uhum. Next. Agora eu que vou abrir. Agora o mais interessante de todos. É um chocolate de kiwi, galera. Que loucura. E a barra é grande, hein? O tamanho da minha cabeça. Ele é importado da Europa. E essa parte branca é de iogurte. E essa parte verde é de kiwi. Nossa. O gosto e a textura, pelos que eles estão falando aqui, ó. Kiwi taste, filha. Vai ter uns carocinhos, então. É. Eu gosto muito de kiwi, sabe? Eu também. O ruim é descascar ele, né? É. Você vê que kiwi dura, mano, muito tempo na geladeira? A gente aprendeu isso. Cara, tinha um kiwi, eu acho que tava meses na geladeira. Eu acho que tava podre, eu fui lá e comi. Você vai morrer. Tava show de bola, galera. Ó, o chocolate, ele é todo desenhado assim. Não foi tão mágico. Não, eu achei que ia ser tipo sensação. Mas, ó, deixa eu mostrar melhor aqui, ó. Ó, galera. Nossa, o cheiro de açúcar entra pelo cérebro. Eu achei que ia ser molinho que nem sensação. Tem um cheirinho de... É que tá muito frio também, né? Ah, verdade. Tô, vamos lá. Cheirinho de kiwi bom, de sorvete de kiwi, tá ligado? De palito. Hum, agora sim, dá pra ver. Ó, tá. Tá aqui, ó. Hum. Nossa, é gostoso mesmo. É uma mistura, galera, de... Parece milka um pouco, aqueles milka recheadaço, sabe? Gigante. Nossa, achei perfeito. É um chocolate quase tipo amargo. É. Né? Não é doção. O iogurte, ele é um pouco azedinho. Mas é um pouquinho de nada. Uhum. Mas, mano, tem... Mano, e o kiwi tá no fundo, assim. Nossa. Eu gostei da textura. Nossa, achei muito gostoso, sério. Nossa, vou dar nota 10. É um chocolate que eu arregaçaria ele. Uhum. Não, gente. Muito bom, mano. Terra Vita kiwi iogurte. Uhum. É, se você quiser comprar algum desses, tá lá no Rick Doces, galera. Com o nosso cupom, você ganha desconto. Beleza? Aproveita. Ajuda a nós a chegar a um milhão de inscritos. E comenta aqui embaixo. E comenta alguma coisa aí. Um beijo. Tchau!